Oi gente, beleza? Luiz Santo de novo galera. Sejam bem-vindos de volta. Pessoal, eu estou indo aqui nessa loja, peraí, ver se eu consigo virar a câmera. Eu vou agora aqui entrar numa loja de armas, ok? Loja de armas de fogo, ok? Então vamos lá, vamos lá ver quais são os modelos que tem lá dentro, beleza? Se me deixarem filmar, obviamente. Tá bom gente? Vem comigo. Aqui ó, estamos entrando. Já tem aqui um monte na porta. Olha galera, tá hora né? Aqui tem bastante. E vou falar pra eles que eu sou todo a uma olhada e tal, aí eu vou ver né? Se eles falarem pra não filmar, eu não vou parar de filmar. Mas aqui já começa galera, sensacional né? Essas aqui são espingardas ou aquelas rifas. E aí eu vou ver se eles... Caraca, legal né gente? Bacana né? Mas de verdade. Não é... Aqui não é brinquedo não, tá? Mas de verdade tem acessório e tudo também. Tá bom galera? Portes, não vou tocar né? Tem que... O cara, munições, peças de munições né? É isso aí, Estados Unidos da América. Muito louco né? As armas são vendidas... desse jeito. Uma coleção de armas ali. Esse aqui... Esse aqui dentro... É bom, não... Mas nós estamos todos atrás deles... Eles colocaram tudo ali atrás, uma questão de segurança né? Como diz, tem acessórios. Um acessório para minha pistola. Eu preciso de um acessório para ele. Luiz, você tem arma? Por que não, gente? Estamos nos Estados Unidos, né? Por que não? Por que não? Porque é permitido você ter arma, galera, tá? A gente vai. 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 Essas aqui são bem antigas. Modelo antigo, ó, de cowboy e tudo mais. Essas aqui. Eu vou perguntar para eles o que é necessário para adquirir uma arma que eles vão me falar. Tá. É, esse daqui. Quantê? O preço desse daqui? É, esse aqui tá 459 dólares e 99 centavos. Outra R$160,00. Aqui é de R$559,00. Mas é isso aí. Isso aqui é bom. Esse aqui também é bacana. Agora aqui. Esse aqui é R$329,99. R$330,00 arredondando. Não está caro. Não está caro. Não está caro. Esse aqui. Esse aqui é bacana. Esse aqui é legal. Vamos ver quanto é. Esse aqui está mais barato ainda. R$349,00. R$99,00. R$250,00 arredondando. Então, olha aqui. Temos esse aqui também. Esses. Os preços desses aqui. Ah, esse aqui é modelo antigo. Ele está. Ele está. Esse da R$66,00. Não sei. Uau. Ele está caro. Ele está R$299,00. R$300,00. Essa rosinha aí. Sei lá se é rosa. Essas são as munições. São munições. São munições da Kelly. Sabe aqueles que você. Põe a um por um. Quando você. Espara. Quando você atira. Faz a roleta lá. Rola aquela parada lá. Até o carpete deles é de coisa. muito louco. Muito louco. Esse aqui eu acho que já vi. R$549,99. Cara. Galera. Essa aqui. É disso aqui. O modelo da minha é assim. mais ou menos. Mas eu vou ver. Tentar. Tentar. Quero mais. Essa daqui eu tiro. Desculpe, senhor. Você está disponível agora? Sim. Ok. 20 segundos. 2 minutos, irmão. Me dá pra... Desculpe, mas... Eu estou falando com a... O que está? Eu mesmo com a minha esposa. Ela não podia vir. Deixa eu... Espera aí. Eu estou de volta. Ele me perguntou. Esse daqui está a R$739. Ela me passou alguns cartões aqui. Eu tenho que fazer um teste. Deixa uma prova que esse cara agora tá fazendo ali. Tem que fazer a prova. E essa prova é uma prova que você faz. Desculpa pelo barulho. Alguém me ligou. Eu tenho que ir daqui a pouco já. Fazer uma prova. Paga 25 dólares. E ó. Eu vou vir com mais detalhes no outro vídeo. Porque eu tenho que realmente atender esse telefonema. Que é muito importante. Galera. Forte abraço. Ficam com Deus. As armas são sensacionais. Eu vou adquirir mais uma. Forte abraço. Ficam aí com Deus. Tchau.